Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, hoje mais uma vez eu estou aqui na Avenida Paulista e hoje eu vou visitar a Câmara de Comércio Árabe para ver as oportunidades de exportação para o mercado árabe. Vai ser um vídeo interessante e logo após a vinheta você vai assistir o conteúdo que eu achei mais interessante, as oportunidades que você vai poder aproveitar também. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva aí, esse é um canal de comércio exterior, tá certo? E a gente faz vídeos para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Então, se inscreve aí no canal, já dá a tua curtida e logo após a vinheta você vai assistir esse conteúdo, eu estou indo lá para a minha reunião. Acompanhe o vídeo, até o final. Olá pessoal, vamos começar mais um conteúdo aqui da Academia Acelera Export sem perder tempo. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os países que formam a comunidade dos países árabes, tá? Um mercado interessante para as exportações brasileiras e para as importações também. É um mercado que a gente tem bastante relacionamento e a balança comercial tem crescido e o nosso canal Acelera Export não podia ficar de fora, tá? E vamos começar conhecendo agora um pouco mais sobre essa comunidade, tá certo? Primeira coisa que você deve saber, tá? São 22 países que formam a comunidade dos países árabes. Muitos acham que os países árabes são só os que estão no Oriente Médio, mas isso não é verdade, tá certo? Outra coisa também, a Turquia e o Irã não são considerados países árabes, tá? E eu vou explicar porquê. Na verdade, os países árabes, eles têm a ver com a história, a etnia e com o idioma, tá? Para você ser considerado um país árabe, precisa falar o árabe, que é a língua que eles usam para ler o Alcorão. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, eles leem em árabe, tá certo? E também a origem dos povos que começa muito tempo atrás. Então, a Turquia é um país muçulmano, mas não é árabe. E o Irã é um país considerado persa, tá certo? Persa e muçulmano, mas não árabe. Isso é uma coisa interessante a gente saber. Muito bem, outro detalhe interessante. Os países árabes, eles estão divididos, tá? Entre a África, como você pode ver aqui no slide, e também no Oriente Médio. Então, os 22 países estão aí nessa região. Os outros países que têm o Islã como religião, que são os países muçulmanos, aí tem em vários países, inclusive na Ásia. Mas os árabes estão entre a África e o Oriente Médio, tá certo? Bom, outra curiosidade interessante. A população, o total de pessoas da comunidade árabe é bastante representativo. Chega a 480 milhões de pessoas, tá certo? É uma comunidade bem interessante, economicamente falando, parecido o tamanho com a comunidade europeia. É bastante significativo. E o Egito é o maior país árabe com 102 milhões de pessoas, tá certo? Outra coisa interessante, 93% da população tem a religião muçulmana. Então, logo eles são muçulmanos. Mas existem países árabes com outras religiões, tá? É interessante isso. E são seguidores do Islã e o idioma é o árabe, como eu expliquei, porque eles leem o Alcorão em árabe, tá certo? Muito bem, um pouco de história, tá? O grande império árabe, ele começa no século VII, quando o Maomé, ele escreve o livro sagrado, o Alcorão, né? E, a partir daí, existe uma série de guerras, de disputas territoriais, tá certo? E o império árabe começa a se expandir, tá? Nos países vizinhos, mas ele chega na África e Europa. Então, Portugal tem influência dos países da cultura árabe, tá certo? Foi um domínio árabe. A Espanha também, tá? Inclusive, eu não sou Carlos Moura à toa, né? O meu nome, Moura, ele tem uma raiz árabe, porque os Mouros, né? Que é uma população árabe, eles ocuparam a planície ibérica e Portugal. Então, eu tenho uma descendência árabe, mesmo os meus parentes tendo vindo de Portugal, tá certo? E eles se estenderam até a Índia. Então, veja que interessante. No ano 720, 11.1 milhões de quilômetros quadrados era um império árabe. E eles tinham, nessa época, um terço da população mundial. E o Islã, ele cresceu tanto, ele chegou a mais de 80% dessa população, aderiu ao Islã. É uma coisa realmente interessante pra você saber, tá certo? Agora, vamos falar um pouco sobre as questões econômicas, tá certo? Atual, 50% das reservas de petróleo do mundo estão nos países árabes, sobretudo no Golfo Pérsico, tá? Então, países como a Arábia Saudita, como o Iraque, tem muita reserva de petróleo. Os Emirados Árabes também, né? São países menores em população, mas são muito ricos. E 25% das reservas de gás natural estão lá. Então, são países que têm uma matriz econômica concentrada nessas riquezas, tá certo? Mas são muito importadores de proteína animal e outros produtos. Mas eu mesmo estive lá, por quê? Porque nós estamos com o projeto de exportar arroz. Um dos meus provedores, um dos meus parceiros, né? Tem uma produção de arroz. E nós fomos buscar aproximação com os países árabes para exportação de arroz, tá? Então, olha que coisa interessante, né? Muito bem. Agora, vem a pergunta. Ser árabe é igual a ser muçulmano? Não. Não. Porque, como eu expliquei, o árabe tem a ver com a história, a etnia e o idioma, tá certo? Agora, a questão religiosa, que é o fato de você ser muçulmano e aderir ao Islã, é diferente. Então, pode ser que você, por exemplo, o turco, a Turquia, fala turco, fala também árabe, mas o idioma oficial é o turco, né? E, por essa razão, ele não é considerado um país árabe, tá certo? Porque não vem desse grupo étnico que formou a lei que eu expliquei no século VII, quando o Maomé escreveu o Alcorão e expandiu, tá certo? Então, ser árabe não é ser muçulmano. Existem árabes muçulmanos, né? Mas tem muçulmano que não é árabe, tá certo? E tem muçulmano, por exemplo, população muçulmana, as maiores, inclusive, estão hoje na Ásia, estão na Índia, estão no Paquistão, estão na Indonésia. Vou mostrar mais pra vocês aqui. Tá certo? Então, separe essa ideia. E agora veja a população, ó. 686 milhões de pessoas estão em três países muçulmanos. A população muçulmana, que inclui a população árabe, ela está por volta de 1,8 bilhões de pessoas. É muito grande, tá certo? A Índia tem 310 milhões de muçulmanos, tá certo? Porque lembra que eu expliquei? O Império Árabe, ele foi até a Índia. Então, ainda tem uma grande parte da população indiana de 310 milhões que são muçulmanos. E na Indonésia tem 202 milhões e no Paquistão tem 174 milhões de pessoas que são muçulmanos. Então, veja aqui, tá? Então, a população desses três países que é muçulmano é maior do que a população total dos países árabes. Então, é muito interessante isso. Outro detalhe interessante pra você conhecer. A população muçulmana, né? Está por volta desses 2 bilhões de pessoas e eles têm, tá? Uma coisa que chama certificação halal. Tá certo? Talvez vocês não tenham escutado ainda esse termo, o termo halal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é a certificação halal, tá? Tem a ver com a alimentação, mas também com a forma de fazer negócios. Tem um vídeo aqui no canal que você pode entrar aqui, e tá uma live que eu fiz com o pessoal da Cedial Halal, uma das maiores certificadoras halal do mundo e que tem sede aqui no Brasil. E explica. Então, depois, assista essa live que eu fiz com o Ahmed, um dos diretores da Cedial Halal, e explica detalhes. E o que é importante você saber? no caso do halal, tem determinados produtos que a religião do Islã não permite o consumo. Por exemplo, a carne de porco. Só que existem outros produtos também, o consumo do álcool, tá? O consumo do álcool não só pra ingestão, como também em cosméticos. Então, é muito interessante você saber que parte dos países muçulmanos, se você não tiver a certificação halal, você não entra. Já nos países árabes, não necessariamente, tá certo? Existe sim a cultura, mas diverge um pouco. Mas, todo muçulmano tem a questão do halal como orientação em função da religião do Islã. O Alcorão tem determinadas indicações sobre a forma de fazer negócios e também do consumo de alimentação, cosméticos e outros produtos mais, que o halal determina, tá certo? E, o que é halal é permitido, o consumo. O que é haram, não. Então, o consumo de carne de porco, haram. O consumo de outras proteínas é halal. Contudo, a forma com que você abate, por exemplo, vou dar como exemplo, a carne de vaca. Você tem que tirar todo o sangue e o animal tem que ser abatido, tá? Observando procedimentos da lei islâmica, tá certo? Da orientação religiosa islâmica para retirar o sangue. Também, o animal tem que estar ser abatido, orientado para a Meca, que é a capital do Islã. A Meca fica na Arábia Saudita, tá certo? E tem esse procedimento dentro da certificação halal, do procedimento de abate halal para ser considerada uma carne pura, permitida, tá? Então, quem abate tem que ser um árabe, ou seja, um adepto da religião do Islã. Então, tem uma série de questões interessantes, tá certo? Que você precisa saber, você que pretende entrar no mercado árabe, você precisa conhecer. Então, por exemplo, tá? Um detalhe interessante, o arroz, ele não pode ter origem transgênica. se ele foi plantado através de sementes transgênicas, ele é haram. Então, olha que coisa interessante. Tudo isso é importante, porque para entrar nesse mercado, você precisa conhecer todos esses detalhes, tá certo? Bom, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês foi esse, vocês vão ver agora algumas imagens para a gente concluir esse conteúdo da minha visita à sede da Câmara de Comércio Árabe. eu vou deixar aqui no campo de comentários, eles vão fazer um fórum internacional no dia 4 de julho, vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais da cultura e da economia árabe, da inovação e tudo isso, você pode participar de forma digital, tá certo? Que é aberto, você faz o cadastro como empresa e você pode ter acesso presencialmente só quem é sócio da Câmara de Comércio Árabe, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, se gostou dá teu like agora, compartilha esse conteúdo com muito mais gente, se você quer nos acompanhar, acompanhe nas redes sociais através da hashtag trader underline carlos moura ou mande um e-mail para mim, seja no semoura atena trade ponto com ponto br quando você quiser fazer negócio de importação e exportação ou quando você quiser fazer os nossos treinamentos, manda o e-mail para contato arroba aceler export ponto com ou visite o nosso site, tá certo? acelera export ponto com e a gente vai ter prazer de ajudar você, seja para exportação ou importação, aqui nós temos como te ajudar, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo inédito para você que trabalha no comércio exterior. Um abraço, sucesso a todos! Tchau! 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 Tchau!